Seis horas e cinquenta e cinco minutos, o famoso 5 para 7, o MG Record, desta segunda-feira já está no ar e você vai ver na edição de hoje, em duas cidades da região leste, olha só, dois homens com a mesma idade e o mesmo nome, são mortos covardemente. Em Itueta, foi um dos registros policiais. Em Coronel Fabriciano, uma concessionária de motocicletas pegou fogo durante os trabalhos de manutenção com a solda. Uma cortina de fumaça dava para ser vista de qualquer parte do colar metropolitano do Vale do Aço. E também a gente vai falar dos acidentes fatais que preocupam as autoridades. O que está acontecendo com quem assume a direção de um veículo? Seria imprudência de alguns condutores? E por falar em trânsito, está chegando a data limite para o exame toxicológico. Você, condutor de veículos grandes, lembra o prazo? Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record